O filme Possession, de 1981, que ele foi citado num vídeo mais recente sobre o Drácula, no corte sobre Nosferatu, você pode ver lá que eu cito um pouco o filme, tem um outro vídeo também, que eu já nem lembro qual é, que eu também cito ele. Estão fazendo remake desse filme, não sei quando, nem nada, mas por enquanto eles estão aí fazendo teste de elenco, e vazou que provavelmente o Robert Pattinson vai vir aí pra fazer um dos lados do casal do filme, né? Robert Pattinson é um ótimo ator, eu acredito que ele dá conta do personagem, porque o filme ele se passa contando a história de dois personagens, meio que em paralelo, né? Do casal. O papel dele, na verdade, eu nem me preocupo tanto, por mais que seja... Quem assistiu o filme vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. Por mais que o papel dele seja relevante, porque é o que continua na obra, né? Você vê que o papel dele tem um pouco mais de importância, digamos assim. Mas eu quero muito mais saber quem que vai fazer o papel da Isabelle, porque ela é a primeira possuída ali no caso, né? Então, eu tô bem preocupado quem que vai fazer o papel dela, e eu não consigo imaginar e nem pensar em nenhuma atriz que pode pegar essa responsabilidade, porque eu acredito que a Isabelle, ela fez ali um trabalho muito bom, tanto no Possession quanto no Nosferatu de 1979, que são papéis um pouco parecidos no sentido de roteiro ali, em situações que ela é colocada. E eu acredito que não tenha atriz que pelo menos esteja no meu campo de visão, assim, que consiga pegar essa responsa. Assim, talvez... A Sidney Sweeney, porque ela tem uma carga dramática muito boa. Uma carga dramática de choro, isso a gente vê pela euforia, né? Ela consegue entrar no personagem do Desespero, que é o que a personagem da Isabelle entra no filme, mas eu não sei se para as outras coisas ela consegue corresponder muito bem. Se vocês estiverem pensando, alguém aí que caiba, papel pra gente fazer escalação aqui no canal, e depois mandar pra ele, de falar, é isso aqui que você vai ter que fazer? Não precisa pensar, não precisa fazer tese de elenco, só contrata. Nossa, se bem que eu acho que tem uma atriz que eu acho que daria a resposta, eu não lembro o nome dela agora, mas ela fez o filme Lamb, de terror psicológico, terror. E... Ela faz a versão, se eu não me engano, norueguesa do filme O Homem que Não Amava as Mulheres. Ela é uma atriz muito boa. Eu acho que, pensando bem, eu acho que ela daria muita conta do recado. Então é isso, a notícia. Eu tô ansioso pra esse filme, obviamente, eu gosto muito do Possession, e... quem quiser ver, tem ele no YouTube. Se eu não me engano, acho que é legendado. Legendado em português, não. Quem quiser assistir, me pede aqui que eu mando o link. Ou procura.